Fala ai galera, esse aqui é o Felipe com o Episódio 7 da segunda temporada de Premit Coaster com o nosso parque Natalino Eu sei que uma calça passou, mas eu vou continuar só o Danco no parque, tá? Mas é o seguinte para esse Episódio, eu vou continuar tocando brinquedos novos e comércio, e vou também mexer um pouco nos funcionários, se vai animar a cor, eu vou contratar mais galera, E mecânico também que temos precisando, tá? Porque vocês já viram no ultimo Episódio que saquei dos brinquedos se cadando, mas é Eu vou começar a contratar mais mecânico ai resolve, beleza, vamos falar em funcionários, Vamos começar por aqui galera Vamos treinar Vamos lá Vamos começarmos Vou, perfeito Natalino COIAAA HELP E aí contratamos mais coisa Aí pra que a gente precisa nem se comogar mais, cara? Eu vou continuar me focando nessa parte aqui, tá? Tá Lintedos tem aqui, tem teamwork galera, tem que saber o que é Não tem muito carrete Natal galera, é uma questão que aqui É um passeio aqui galera, acho que aqui é Só que eu pensei, sabe o que foi esse Natal ali tem? Não impede que eu for Mas é esse Natal sim, só filmar por dia que tem Tá Mas é esse Natal, tá? Que o Natal é mesmo, tá? E aí 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 eu vou decorar a fila muito difícil de ter um por cento bom eu vou por aqui eu vou por aqui decorar aqui o clinquedo só vou por mais um bitsoft de água até pra ca eu vou por a bitsoft de água só pra fazer os fios eu trouxe os fios o clinquedo gares 6 por 6 5 por 6 6 Eu vou ter salto de graça, galera. Pronto, mais trinquete de graça Vou arrumar aqui o releio e vai por aqui galera Eu coloco mais trocinhas Pra que que não fio, agora eu vou gravar com o Edson galera Porque eu consegui o original e que vai ser melhor agora, tá? Devo ver aqui alguma caçinha que tinha calca, que eu vou saco como loça mesmo, tá? Deixa ver essas decorações aqui mesmo Eu queria era pra gocinha mesmo Eu queria por aqui mesmo Eu queria por aqui mesmo É uma lagartinha mais cucubei Pepe sop 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 E aí, por menos, só tem mais uma lozinha de água, galera Aérea, mas eu vou começar a ir até por ango aqui, tá, e eu vou comprar caca aí mais um fascinante, que cacique muito necessário, que medo eu vou porra aqui, câmera E aí 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 Agora eu vou ir um pouco mais para o lado do Silasco Parque de Alé, aqui eu fiz que eu podia pôr mais um brinquedo, deixa eu ver aqui um que a criançada goste, eu não vou pôr nada que tire a temática do parque, que é de natal, bom, vou pôr um texto aqui então, vou pôr reter e on-ring, galera, que é um que aceita se não pôr para encaminhar, sabe que isso é confio que se não colocamos, é, não colocamos galera, então vou pôr ele aqui, deixa eu pensar, vou pôr para cá galera, se o vídeo tiver um feedback, bom de likes, galera, se esse episódio explicar um bom feedback, galera, no próximo episódio eu posso pôr um trem que ligue aqui com a entrada do parque galera, até aqui galera, para que quisesse me tire aqui para cá, para não precisar caminhar, até eu queria pôr um teleférico, mas como na primeira temporada de frente com os que eu já coloquei, a gente está que eu não vou querer pôr cá, eu já quase veio para a temática bom, eu tenho na altura aqui, esse eu vou querer pôr 3 reais começamos bem mal começamos bem mal é, nossa, se eu enfrentei porra, galera eu acho que eu vou pôr esse trinquedo também, galera, que foi um que eu não coloquei, só que eu não coloquei aqui, acho que eu não coloquei mesmo, é, não coloquei, então esse vai para cá vamos pensar morreria aqui para trás, galera o que será que é que é que é pescado, galera, vamos para a temporada de Natal O que é isso? 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 O que é isso?